Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unicamp. Vamos lá? Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos. E cada filho tem número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número total de filhos e filhas dessa família é... O número de meninas, vou chamar de A. E o número de meninos, vou chamar de O. Cada filha tem o mesmo número de irmãs. O número de irmãs seria A menos 1. É igual ao número de irmãos. O número de irmãos é O. Então, A menos 1 é igual a O. O número de irmãs é igual ao número de irmãos. E cada filho tem o número de irmãs, que é A, igual ao dobro do número de irmãos. Duas vezes O menos 1. Então, isso aqui virou um sistema. Então, eu vou substituir o 2O menos 1 aqui. Então, vai ficar 2O menos 1 menos 1 é igual a O. Faz distributiva. 2O menos 2 menos 1 é igual a O. Passa o O para o primeiro membro. O menos 3 é igual a 0. Então, o número de meninos, O é igual a 3. Substituir aqui, 3, 3 mais 1, O é igual a 4. Então, meninos mais meninas, A mais O é igual a 7. Correspondendo a alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.